Aê, tamo? Já entramos, xixu. Oi. Boa tarde a todos, bem-vindos. Vamos começar a série Meio Ambiente. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Eu estou de máscara aqui enquanto que eu estou na casa dos meus pais, né? Então me perdoem, mas eu creio que vocês me escutem tranquilamente aí, a xixu de máscara. Sejam bem-vindos, tá? Eu sou a professora Ana Paula Palione Aniceto, professora do curso de Meio Ambiente do Etec Guaracete Silveira. Comigo está a xixu, que é a Regiane, a coordenadora do curso de Meio Ambiente e o Luiz Augusto, que vai nos ajudar muito nesses processos aqui, que também é coordenadora do curso de Design de Imóveis e Design de Interiores, tá? Eu já vou começar projetando, tá, Xuxu? A visita técnica. Eu sou professora também, né, Ana? É, é verdade. Mais professora do que coordenadora, né? Sou professora do Etec de Meio Ambiente, né? Tanto eu quanto a Ana Paula, nós somos químicas, né? E ministramos componentes aí do eixo de química no curso técnico em Meio Ambiente e no Etec de Meio Ambiente, tanto eu quanto ela. Então, eu vou projetar, deixa eu ver se está tudo certo aqui. Não abriu, então, peraí só um bocadinho. Coisas de internet. Agora sim. Então, aconteceu uma visita técnica nessa empresa que a gente chama de Copermit, o nome dela é Copermit, é uma cooperativa de resíduos eletroeletrônicos e esse é o site deles, né? Eu acho muito importante a gente sempre fazer essa divulgação, né? O site deles, então, copermit.com.br. Acho bem bacana se vocês depois puderem fazer uma visita no site, né? Uma das páginas principais que eles têm. Divulgação de um e-book, por exemplo, sobre resíduos, né? Como é que você trata tudo isso. Aqui eles falam sobre um pouquinho da empresa, né? Eles trabalham também com recicláveis secos em outra unidade, não essa aqui da Zona Norte. Essa dos resíduos secos é Parque Novo Mundo, tá? Também é um pedacinho do site, onde eles falam de descarte de eletroeletrônicos. Todas essas partes são clicáveis, tá? Os resíduos secos, como que eles fazem essa recuperação, gestão dos resíduos, e enfim. Eles também dão essa consultoria, eles também dão atendimento, eles conversam, tem locais vários para você depositar esse material em que eles recolhem, e no site tem essa divulgação. Nós somos um dos pontos de coleta deles. Essa visita aconteceu em abril de 2021, aqui já é uma das imagens, né? Então, vocês vão ver bastante setores que são com essas gôndolas, que eles chamam de gaiolas, né? Onde eles vão separando os resíduos. Então, como é que acontece? Você chega na empresa com o seu tantão de material, seja em caixa, seja em sacola, e os seus resíduos eletroeletrônicos, eles vão classificar, eles vão ver se eles conseguem fazer a recuperação desse material, e aí eles recolhem, ou eles te devolvem esse material e te dão instrução de como que você faz o melhor tratamento desse resíduo que você tem, tá? Quando esse resíduo entra para a empresa, eles não te cobram nada por isso, né? Eles pegam esse material e vão fazer a triagem. E aí entram nessas gôndolas que eu vou começar a mostrar. Então, é uma área que eles chamam de área de contenção, onde tem vários, vários e vários, vários tipos de resíduos. Então, aqui é o fundo da empresa, onde tem, por exemplo, essas peças metálicas, que eles também dão destino correto. E tem caixas, gôndolas, gaiolas, bags, com vários e vários produtos. Muitos de vocês vão reconhecer alguns desses produtos que eu vou mostrar, tá? Aqui ainda está tudo misturado, porque a área é de recebimento. Eles esperam ter uma quantidade bem grande para depois eles começarem a separar. Então, aqui, teclados, por exemplo. E aí, essa gôndola especificamente, essa gaiola especificamente, é de materiais que eles consideram como inservíveis. O que seriam esses inservíveis? Seriam, por exemplo, quando você tem uma capinha do CD, né? Então, a capinha do CD é de plástico ou de papel. Então, esse plástico ou papel não é material que eles recolhem, mas estava junto. Então, eles vão colocando esses outros resíduos juntos e depois eles vão encaminhar para o local correto, tá? No caso deles, é aterro sanitário, porque eles consideram que esse material já está contaminado. E aí, existia um acordo com a prefeitura do município de São Paulo que vinha um caminhão do município de São Paulo para recolher esses inservíveis e levar direto para o aterro sanitário. Hoje, a prefeitura já não mais disponibiliza isso, então, eles estão esperando fazer um novo acordo com a prefeitura para que eles não paguem o deslocamento desse material. Aqui tem dois tipos, né? Então, aqui eu vou mostrar um que não está perfurado e esse que está perfurado. Qual que é a diferença deles? Esse que está perfurado provavelmente veio de bancos, de locais onde é necessário a proteção dos dados. Então, eles usam essa perfuradora para fazer o furo na placa de dados, né? E aí, esses dados ficam completamente indisponíveis. Mas os dois resíduos vão para o mesmo local independente se tem o furo ou não. Aqui, materiais conhecidos, né? Caixinhas de som, telefone, tudo isso daqui vai ser desmontado e aproveitado essas partes eletroeletrônicas. O que eles consideram que vale a pena juntar, né? Eles vão, eles encaminham para um museu que eles próprios fazem lá dentro da CooperMate. e eles vão levando essas peças mais antigas para lá. Então, ali em cima, por exemplo, tem um computador ainda com disquete, né? Bem velhinho. O Chu quer falar alguma coisa até aqui? Está tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, meu amor. Tudo bem. Fico mais para a parte das perguntas. Tá, Zaninha. Tá bom. Aqui eu já começo a segunda parte da empresa, né? Mas eu vou falar algumas vezes lá de cima ainda, que era aquela parte de gôndolas que eu estava mostrando. Esse setor, eles chamam de setor de distração, né? É uma sala. Logo em seguida daquela que eu mostrei da furadeira, né? Onde nessa sala, eles recolhem alguns computadores que podem ser aproveitados. Então, eles fazem o desmonte desse material, né? Juntam com outras peças e fazem doação desses computadores para escolas, para pessoas que necessitam desse computador remontado. E eles distribuem esse material quando for possível. Então, é bastante interessante que a gente saiba que existe esse local, né? Porque, por exemplo, muita gente tem computador que pode ficar ultrapassado, que já não é mais tão legal, né? Então, entrega para eles, eles vão arrumar o que for necessário e vão entregar para as pessoas que realmente necessitam dessa nova peça. Então, aqui é o lado esquerdo da sala, do jeito que vocês estão vendo, né? Então, tem a cadeirinha ali que está bem na pontinha da foto, né? Então, na continuidade daquela cadeirinha, você tem as peças do que eles vão montar aí dos outros computadores, tá? E por que que essa visita técnica não está sendo oferecida para os nossos alunos, né? Porque são locais totalmente fechados, né? Como vocês estão vendo, muitos deles locais, inclusive, que estão de ventilação. Ou seja, ainda não é possível levar grande quantidade de alunos. Eu fui sozinha mesmo, só para fazer essa visita, porque é uma turma que colabora muito com a gente, né? Eles são bastante bem ativos no que eles fazem. Aqui é um desmonte de uma máquina do tipo Xerox, né? Aquelas máquinas grandes de impressão, e que eles fazem... Agora a gente vai começar a falar da parte de desmontagem, né? Desses eletroeletrônicos. Então, aqui é necessário paciência, porque vai ser desmontado peça por peça, plastiquinho por plastiquinho, sem que, por exemplo, a tinta contamine as outras áreas. Então, é feito mesmo o trabalho de formiguinha. Está bem delicado mesmo. Aqui são as gaiolas de baixo, com os materiais que já estão prontos para serem desmontados. Então, aqui em cima tem um aspirador de pó, tem materiais assim... E aí é o que mais me surpreendeu, né? São eletroeletrônicos, tudo que a gente tem em casa, dá para fazer destino correto para esses materiais, né? E lembrando que eles depois podem emitir partículas que podem contaminar o ambiente. Então, por isso que é necessário que a gente faça esse destino correto. Aqui é o desmonte. Daqui a pouco eu mostro a imagem do rapaz, mas ele vai ter três caixinhas à volta dele. Uma caixinha que fica à frente, que é onde ele coloca os fios. Todos os fios de cada eletroeletrônico que ele vai desmontar. Então, ele pega um eletrônico, por exemplo, um aspirador de pó. Ele tira a carcaça, tira o plástico, separa tudo, e aí ele vai desmontar, por exemplo, o motor. No motor, ele começa tirando os fios que coloca nessa caixa. As partes metálicas nobres, ele separa em outra caixa, que fica ao lado dele. E outra parte de caixa que ele separa também as outras partes metálicas não nobres. Então, ele tem três caixas para cada resíduo que ele pega. As partes plásticas realmente são resíduos que vão virar depois aqueles rejeitos, que vão para aterro, e ele vai separando pedacinho por pedacinho desse jeito. Aqui é o rapaz fazendo isso, então eu estou ao lado dele, né? Ele está desparafusando, ele está tirando o parafuso, ele está tirando cada carcaça, cada pedacinho desse material. As carcaças. Se for carcaça metálica, é separado, e aí eles vão identificar qual é o tipo do metal que está envolvido lá. Então, fica ao lado dele, né? Depois dessa parte tem um corredor, que é onde eu estava. Atrás de mim fica essa parte de metálicos. E o rapaz identifica por um imã se essa peça metálica tem de origem ferro ou se são de outros metais. É assim que ele faz a separação. Então, nesse caso, ele está demonstrando que é uma peça que o imã gruda. Então, é uma peça metálica e vai ser destinado junto com os pedaços de ferro que ele identificar. Depois ele identifica, por exemplo, cobre, alumínio, ele considera tudo outros e aí ele separa em outro local. Aqui é um setor separado que eles também recebem esse material porque tem bastante partes eletroeletrônicas. Mas isso daqui são telas. São as telas das TVs smart, das TVs LCD, enfim. Essa tela não é aproveitada. E muita gente que compra esse tipo de televisão precisa saber, né? O que é aproveitado desse material é somente a parte fiozinhos, a parte de dentro. A tela, que é o material mais caro, inclusive, não é aproveitado. Isso daí vai direto para aterro. Então, essa troca constante que a gente não pode ter desse tipo de hábito de ficar trocando esse tipo de TV, a gente tem que repensar porque isso daí é material de aterro. quebrou uma tela dessas, é difícil o conserto porque ela é muito cara, a tela. Então, é aterro sanitário. E as carcaças, então, são para esse tipo de bag que eles colocam, que tem vários residuos aqui, tem vários materiais, né? Aqui a maioria é plástico. E é isso. Os nossos contatos. E agora eu acho que a gente pode abrir para as perguntas. Eu vou parar, partilhar para a tela. E é isso. Temos perguntas? O Luiz nos ouve, será? Ele pode colocar as perguntas e vir lá no YouTube? Enquanto o Lu vai vendo? Oi, desculpa, Luiz. Oi, Ana Paula. Vocês querem fazer a pergunta na tela ou vocês conseguem ler o Zé? Coloca na tela, Lu. Acho que é mais fácil. Pode tirar, gente. Coloca. Coloca na tela um pouquinho. Espera aí, então. Deixa eu ver a primeira pergunta. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Só tem boa tarde. Boa tarde! Alguém tem alguma pergunta para a professora Ana Paula? Vocês viram em pessoal? O Carlos mandando boa tarde. A Annalise. O Manito mandando boa tarde. A professora Sandra de Áudio mandando boa tarde. A Marli Contes mandando boa tarde. Talvez não tenha perguntas ainda. Vocês, quem estiver assistindo, podem mandar perguntas, por favor. Eu acho que um ponto que não falei, mas vamos já pegar nisso, né? Esse resíduo, né? Por que que a gente... Por que que o termo que eu mais usei foi resíduo, né? Eu nunca chamei de lixo, né? E aí, pelo que eu ouvi dos nomes, a maioria do curso de meio ambiente, mas tenho que explicar isso também, né? O termo lixo... Já explico a minha análise. O termo lixo fica muito difícil, né? Você precisa definir exatamente o que que você está colocando nesse seu lixo. E esse tipo de resíduo, que é um equipamento eletrônico, ele tem componentes metálicos. Esses metais podem ou não contaminar o ambiente. Eles podem, de alguma maneira, sair daquele material que ele está lá inertizado, ele está ali dentro da TV, por exemplo, dentro do aspirador de pó, dentro do rádio, né? E ele começar a se decompor. E aí, sim, ele contamina o ambiente. Esses metais causam malignidade muito séria. O carro, ele é muito complicado. Então, você tem que fazer o descarte correto. Esse material é tratado e vai depois ser encaminhado para ser reutilizado. Então, o cobre, de novo, é utilizado. Os metais, o ferro, o alumínio, eles vão para locais onde pode ser novamente derretido e formar novas peças, tá? Eu vou responder a da Tamiris, porque é o que está me aparecendo na tela, mas eu queria ver a outra também, da Aninha. Isso, obrigada. O que eles fazem com esses equipamentos? Então, a carcaça plástica que não serve vai para aterro sanitário. Se você chegou com uma caixa, por exemplo, essa caixa também vai junto com o plástico da carcaça do aspirador de pó. Eu prefiro falar aspirador de pó, porque todo mundo já viu um aspirador de pó, né? E aí, isso vai para aterro sanitário. Os fios são desencapados, e aí a gente aproveita essa peça metálica. A carcaça, que é aquela carcaça metálica, que em geral é ferro, alumínio, vai junto com as outras peças, ferro, alumínio, para derretimento, fundição de novo, e reutilização desses metais. E aquela parte que eu chamei de caixa mais nobre, que ali geralmente tem cobre. O cobre, eu tenho que lembrar que é um condutor de eletricidade, um dos melhores condutores de eletricidade que nós temos. Então, todo esse cobre junta-se todo, né? Todo esse metal cobre junta-se todo, e é formado novos fios, porque até mesmo praticamente não existe mais cobre, né? Para ficar extraindo tanto assim. Com o motivo das telas não serem reaproveitadas. O material que a gente tem lá, eu ainda não consigo reciclar. Ainda não existe tecnologia para isso, de reaproveitamento desse material. Então, ele não é reciclado. Então, a TV hoje, ela quebra, né? A tela, assim como a do celular. A do celular também é o mesmo processo. Não consigo reciclar. Então, ele também vai para aterro sanitário. Eu não consigo tirar os componentes que existem lá ainda, porque não existe tecnologia para isso. Ainda não tem mais nenhuma pergunta, pessoal. A gente vai perguntar mais alguma coisa. A senhora Ana Paula está aí para responder. Ali eles fazem recolhimento de celular também, né? Mas o celular, eles pegam o celular, eles verificam se está funcionando, se foi só um problema de bateria, eles trocam a bateria e fazem também doação desse celular para as pessoas que mais necessitam. Então, eles recolhem também celulares, aparelhos telefônicos, seja aqueles antigão de disco, por exemplo, pode ser os de botãozinho, pode ser os de fiozinho, os sem fiozinho, eles recolhem todos esses eletrônicos. Não consigo reciclar a nível Brasil ou mundial? Oi, Vânia! Amiga minha! Então, a princípio, eu não conheço ainda alguém que faça essa reciclagem desse material. Aqui, a gente está só falando da tela, né? De LCD, mas nas aulas de tratamento de resíduos, a gente fala também disso, né? Tem vários materiais que a gente não ainda consegue, a gente não consegue aproveitar esse material, ele é descarte, e isso, o fato da gente falar vai para aterro, quer dizer que é a forma que eu consigo me livrar do problema, que é o tal jogar fora, né? Não existe jogar fora, para fora do planeta, literalmente, a gente enterra e, com certeza, vai contaminar o ambiente, que ali ele está enterrado, mas, pelo menos, tem uma monitoração do local que ele está colocado. Ana, eu posso falar um pouquinho? Deve, por favor. Então, tá bom, eu consegui chegar na minha casa, porque é por isso que eu não estava falando, só estava ouvindo. Então, agora eu consigo falar com vocês melhor. Então, como a Ana disse, vamos enfatizá-la ao começo com a parceria que a Etec Guaraci Silveira tem com a Copermite, que é uma ONG, é uma associação que recolhe esse tipo de resíduo, que são os resíduos eletroeletrônicos. Nós já temos essa parceria há pelo menos seis anos com a Copermite, e, em média, a gente enche as caçambas em tempo presencial de duas, de uma a duas caçambas por semestre, né? Cada caçamba comporta mais de 100 quilos de eletroeletrônico, muito mais que isso. Um ecoponto de lixo eletroeletrônico, né? Muitos da comunidade trazem esses lixos eletroeletrônicos para a escola e, por conta do curso de eletrônica, né? Muitos dos alunos, peraí só um pouquinho, muitos dos alunos, né? Eles pegam esses eletroeletrônicos e eles tentam fazer com que eles voltem a funcionar. Então, acaba sendo utilizados também como aula prática para o curso de eletrônica, né? Então, muitos equipamentos dão para ser restaurados e reutilizados, né? E aí a gente cai aí nos três R's, né? Que é reduzir, reutilizar e reciclar, né? Então, a escola primeiro tenta reutilizar esses equipamentos, né? Não conseguindo, a Copermite vem e recolhe, mesmo os alunos da ETEC do curso de eletrônica fazendo essa atividade, ainda nós conseguimos aí uns 200 a 300 quilos de material por semestre, sendo o ecoponto a escola, né? E a Copermite vai até a escola, recolhe, né? E aí vem todo esse processo que a professora Ana Paula mostrou lá dentro da cooperativa. São materiais, né? O que interessa mais a Copermite é o material metálico, né? Que não tem abundância na crosta terrestre, né? E são caros, né? Como a Ana disse, o cobre é um dos melhores condutores aí de calor e eletricidade, por isso que ele é muito utilizado nas fiações elétricas e a gente sabe, assim, que nos bairros periféricos existem roubos, né? Dessas fiações elétricas por conta do valor monetário, né? Que o cobre tem. Tanto que, por exemplo, se uma pessoa elevar, por exemplo, um computador e ele já estiver violado, ele já estiver aberto, a gente não pode aceitar. Por quê? Porque eles ficam com medo das empresas retirarem esses metais que têm maior valor e só entregá-la na escola às carcaças, que essas carcaças, grande parte delas quando é plástica, eles vão para o aterro sanitário. Não significa que vai para o aterro sanitário que você não está dando o destino correto ao resíduo, né? Ou ao rejeito. Você está, né? O que deveria ir para o aterro sanitário deveria ser só os rejeitos, né? Nunca os resíduos. A gente sabe que os resíduos eles são recicláveis, eles podem ser reutilizados, né? Eles podem ser inseridos no ciclo comercial, novamente, industrial, né? Mas a gente sabe também que isso é muito pouco difundido no Brasil, né? A reutilização de materiais, né? E a reciclagem de materiais. Então, é... E nós, né? Somos responsáveis pelos resíduos e rejeitos produzidos. E nós somos responsáveis em se preocupar com o destino correto dado a esses resíduos, né? Qual a diferença de resíduo e rejeito? Rejeito é aquilo que eu não consigo utilizar, não consigo reutilizar. Como, por exemplo, absorventes sujos, resíduos, papel higiênico usado, materiais hospitalares. Então, isso não tem de nenhuma forma como ser reutilizado, reciclado, né? Então, isso vai para o aterro sanitário quando é papel usado, papel higiênico usado e absorvente usado. Quando é, por exemplo, rejeitos hospitalares precisa passar por todo um processo como se fosse uma autoclavagem para matar os micro-organismos, serem triturados e incinerados. Então, existe um outro processo aí para esse tipo de rejeito, né? E os resíduos, os resíduos, tudo que é resíduo, que a gente sabe que é papel, vidro, metal e plástico, quando são polímeros, né? Porque borracha também não tem como ser reciclada, né? Tanto que os pneus aí tem a... Existe a logística reversa, que existe uma legislação até que para cada um pneu produzido pela indústria, a indústria tem que receber novamente esse pneu e dar um fim para ele, né? Por isso que a gente vê aí bastante coisas, né? De construções ou de diversão, que são jardins, praças, que são construídos aí de pneus, né? Porque eles são obrigatórios, é obrigado a dar um destino correto aí para a borracha, né? Para o pneu, que é um grande problema que a gente vive atualmente, né? O que fazer com os pneus, né? Eles colocam também, trituram o pneu e colocam aí no asfalto, né? Para ele ficar mais maleável, ele rachar menos, principalmente na rodovia, não sei se vocês conhecem a rodovia... Ai, meu Deus do céu. A que vai para o Imbu, Ana? Qual que é mesmo? É a... É, Jesus? Não, não. A rodovia nova que corta ali... Ai, Jesus, esqueci o nome dela. Eu vou lembrar. Ela foi... A rodoanel. A rodoanel, ela foi toda feita, ela foi concretada, mas nesse concreto tem 30% de pneu triturado, para dar menos quebra aí no concreto, né? Na concretagem. Ele não é feito de asfalto, né? De petróleo. O lixo do petróleo. Então, nós somos responsáveis por nossos resíduos. E os resíduos, sempre lembrando e enfatizando, eles podem ser reciclados. Então, o Guaraci Silveira, ele também é ecoponto de óleo de fritura, que é algo também extremamente impactante para o meio ambiente, principalmente os recursos hídricos. Eu sei que eu estou fugindo um pouquinho da visita técnica, mas como a gente está falando de resíduos, né? Então, eu acho importante falar que o Guaraci Silveira, ele é um ecoponto de lixo eletroeletrônico e um ecoponto de óleo, né? Que o óleo, ele é extremamente impactante, principalmente aos recursos hídricos, então um litro desse óleo despejado no rio, por exemplo, vai contaminar mil metros, 10 mil metros cúbicos de água, né? Então, nós coletamos também óleo, e ele também é, a empresa que nós temos parceria é a Prevent, né? Eles também vêm coletar as bombas, e eles utilizam isso como biodiesel, depois, né? para queimar e gerar aí energia, né? Ou sabão, ou tantas outras, ou sabão, ou biodiesel, tá? E é isso, né? E o que que, por exemplo, ah, professora, o que que é lixo eletroeletrônico? O que que coleta, o que que não coleta na escola, né? Então, tudo que é ligado à eletricidade, coleta, né? Então, porém, né? A Copermite, ela cobra valores, dependendo do que você levar para a escola. Então, por lá, estragou minha geladeira, não tem conserto mais, eu quero fazer a reutilização das partes metálicas da minha geladeira, né? Eu quero reciclar. Ah, como é que eu faço? você pode até levar, porém, eles cobram uma taxa, né? Então, existem alguns eletrodomésticos que eles cobram taxas, né? Isso aí está no site do Guaraci Silveira, para quem quiser olhar, né? Então, não aceita cartucho de impressora, não aceita fibra ótica, não aceita baterias de celulares, não aceita pilhas, né? Mas, todos os outros itens, computadores, o celular sem bateria e os eletrodomésticos, né? Se aceita no Guaraci para a coleta e para que, posteriormente, a Copermite venha a buscar, tá bom? Então, é só isso. Depois, quem tiver interesse, né? De saber o que recolhe, o que não recolhe, se tem valor ou não tem valor, computador, televisão, essas coisas não têm valor, né? Eles não cobram, mas alguns itens sim. Quem tiver curiosidade, né? Entra lá no site do Guaraci Silveira e lá vai estar disponível tudo o que recolhe e o que não recolhe de lixo eletroeletrônico, resíduo eletroeletrônico. Natan colocou aqui, né? Mais um interesse econômico sobre reciclar esses materiais. Sim, porque não vale, a gente pode reaproveitar esses materiais, né? Como eu falei, o fio, né? O cobre, as partes metálicas, a gente pode reutilizar. Então, é vantajoso que seja entregue nos pontos corretos, claro, a gente não tem só a Copermit, mas a gente está falando exatamente dessa empresa, né? Então, a Copermit recolhe esse material e ele dá destino correto, né? Então, a gente pode reaproveitar esses materiais de forma que ele volte para a cadeia circulada, para ele voltar a ser utilizado. Oi, Natânio. Desculpa. E por que que esses materiais, alguns deles são cobrados? Porque a gente não, porque eles, quando eles vão fazer esse destino desses materiais que eles não conseguem aproveitar, por exemplo, a geladeira, né? Eles gastam para fazer esse deslocamento. Então, por isso que é cobrado. Tá? O pessoal da Copermit que me explicou isso. Dona Sônia, bem-vinda. essa parceria tem sido feita com que frequência? Então, como a Xuxu falou, a gente já está aí há alguns anos com eles. Seis anos, né, Xuxu? É, nós temos que renovar a cada ano, né? Mas sempre é renovado, né? Então, inicialmente foi feito um contrato com a PM, né? Há seis anos atrás, ainda na gestão da Dona Sônia, né? Há mais, então foi mais de seis anos, né? Já tem pelo menos aí uns dez anos essa parceria. E a cada ano nós fazemos a renovação, tá? Esse contrato aí já existe há muito tempo, tá? Inclusive, há pouco tempo nós trocamos inclusive a caçamba que ela já estava danificada, né? Em relação ao que o Natan respondeu, perguntou, é o meu Natan querido, né? Ele é, ele foi aluno aí do curso técnico em meio ambiente, agora está fazendo faculdade, eu acho que em Minas, se eu não me engano, seja bem-vindo, meu amor, saudades de você. Paraná. Paraná, junto com o... Ai, meu Deus, esqueci o nome daqui porque eu lembro também. O Otávio. É, o Otavinho lindo, né? Fazendo a Federal lá do Paraná. O valor comercial, Natan, se a gente for pensar, tudo que está relacionado ao meio ambiente, né? Quando envolve algum trabalho, vai ter que ter algum valor comercial, né? a gente pode tirar como exemplo algo muito fácil do dia a dia e curriqueiro, né? As latas de alumínio, né? Nós temos aí a reciclagem, praticamente 100% das latas de alumínio recicladas. Por quê? Porque para os coletores, né? De resíduos, né? Que perambulam aí pelas ruas para ganhar, né? O seu sustento, eles... É o que mais tem valor comercial, porque se tratando de metal, é o que mais tem valor comercial. Se a gente for pegar, por exemplo, se eu jogar uma garrafa pet de refrigerante na sarjeta da rua e jogar uma latinha de alumínio, você vai passar dali cinco minutos, a garrafa plástica vai estar lá e a latinha de alumínio já não estará mais. Por quê? Porque o plástico, que é um grande mal, né? Dos séculos, do século, desde que foi introduzido, né? O plástico, os polímeros, né? Em todas as embalagens industriais, né? Por ser mais barata, nós tivemos todo um impacto ambiental. E ainda por não ter um valor comercial, então não existe a coleta desse tipo de resíduo, a não ser que você leve, dê um destino correto, por exemplo, que a gente sabe que o pão de açúcar, Carrefour, né? Eles coletam esse material, né? Mas também isso vai muito daí da consciência da população, porque em valor monetário não existe, né? Então, com certeza, para algo funcionar, né? Se tratando de meio ambiente, tem que doer no bolso ou você tem que ganhar alguma coisa com isso. Tem que ter um valor comercial, né? Para a gente conseguir fazer a reciclagem, tá? É isso. Eu acho que eu só complementei o que a Ana falou e eu acho que eu respondi o que a dona Sônia, a Ana também, que a dona Sônia perguntou. Seja bem-vinda, dona Sônia. Não tem mais nenhuma pergunta, Ana Paula, Sussu, se vocês quiserem esperar mais alguma pergunta, vocês conduzem aí da melhor forma. Acho que a gente pode falar um pouquinho do curso, então, né, Sussu, já que ainda não tem nenhuma pergunta, aí o pessoal vai também pensando em falar alguma coisa. Sim, podemos. Você quer que eu fale ou você fala? Tanto faz. Eu prefiro você, eu só vou mandar um beijo para a Sibeli, que é minha colega de aula de estar, que ela também está aqui conosco, graças a Deus. Ai, que linda. Seja bem-vinda, Sibeli, também é minha parceira em análises fisico-químicas, uma tremenda parceira. Falar, então, um pouquinho sobre o curso, né, de meio ambiente, nós teremos aí um vestibulinho agora, né, para o segundo semestre de 2021, né, nós teremos outros cursos também, não só meio ambiente, né, depois vocês podem entrar aí, quem tiver interesse, esse no www.vestibulinhoetec.com.br, né, no nosso, na nossa escola, nós temos o curso de designer, eu acho que agora é designer de imóveis, que vai ter. Vai ser interiores, Chuchu. Ah, desculpa, Luiz, porque é um semestre, é um outro semestre, é outro, né, Luiz? designer de interiores. Isso, então, agora é o designer de interiores, para o próximo semestre, primeiro semestre de 2022, será o designer de imóveis. Nós temos eletrônica, edificações, meio ambiente, RH, administração, esqueci de algum, tem o EAD em administração, eu creio que sejam esses agora, para o meio do ano, né, para o segundo semestre de 2021. O que seria o... O que seria, o que teria, né, no curso técnico e meio ambiente, né, as matérias mais, né, contempladas nesse curso, né, seria química, biologia, geografia, física, matemática, atualidades e legislação ambiental, né, quando a gente fala todos esses componentes, isso nos pesa, né, falar, ai, meu Deus, o curso é super difícil, não, porque todas essas áreas contempladas, né, essas disciplinas contempladas, elas são voltadas para a área ambiental, então elas se tornam muito mais atrativas, muito mais discutidas, muito mais dinâmicas, né, eu creio que está aqui o Natan, tem alguns alunos, provavelmente do curso de meio ambiente também, que estão presentes na reunião, podem comentar no chat, né, então é super tranquilo, os professores são super bacanas, o curso é bem dinâmico, é lógico que um formato presencial é uma coisa, no formato remoto é outra, mas os professores aí se desdobram para fazer da melhor maneira possível, né, nós temos isso que a Ana nos mostrou hoje, nessa visita técnica à Copermit, foi uma visita técnica que ela passou para os alunos de estar, né, que é o sistema de tratamento de águas e resíduos, então nós fazemos agora nesse formato, né, simulações de visitas técnicas, porém, na forma presencial nós fazemos todo um trabalho em campo, né, nós temos aulas práticas, né, agora nesse formato nós fazemos simulações de aulas práticas, né, então é um curso bem dinâmico, bem bacana, bem atual, né, que contribui muito para a formação acadêmica em todos os sentidos, tá bom? Ana, você vai querer complementar alguma coisa? A gente pode complementar, acho que eu estou falando das novas legislações, né, que essa semana aí passada teve duas alterações bem grandes, e a gente já contemplou nossos alunos, né, os alunos que estão tendo essas disciplinas, já tiveram abertura dessas novas legislações, a gente comentou em aula, e a gente sempre deu essa abertura para a gente conversar sobre tudo que está acontecendo no momento, né? Sim, super atual. Olha o que o Natan está colocando aí, né, o curso abre muitas portas, além da experiência que nos transforma em pessoas melhores, né, eu acho que o curso de meio ambiente não é para uma pessoa que não queira mudar as suas posições, né, a gente fala que na primeira semana de aula, você já tem uma outra cabeça em relação à visão do que a gente chama de meio ambiente. Exatamente. Então, é um curso que tem uma excelente formação, os professores têm excelentes formações, né, são professores que sempre se atualizam, então, a gente sempre está à frente de todos os outros cursos, né, então, assim, parece uma coisa nova, a gente já trabalha com os alunos, a gente vai além das informações do plano de curso, né, que vem, né, do Centro Paula Souza aí para a gente ministrar, né, as competências, mas a gente vai muito além, todas as vagas que abrem para essa área são os alunos de meio ambiente que são inseridos no mercado de trabalho e todos retornam dizendo muito, muito bem, né, do curso, está se dando super bem no emprego, e em faculdades também, né, todos que entram na área de geografia, história, geografia, química, biologia, engenharia, ambiental, né, química ambiental, eles falam, professora, tudo que a gente está vendo na universidade, vocês passaram para a gente, então, é um excelente curso, né, quem quiser aí, as inscrições estão abertas, estão abertas, né, e quem se sentir tocado, fique à vontade, serão muito bem-vindos aí ao nosso curso. Quer falar um pouquinho, Luiz, sobre o seu? Aproveitar. Mais um convite aí também, quem quiser conhecer o curso da interior, que vai abrir agora no meio do ano, é um curso de, muitas pessoas falam, mas, anteriores eu vou fazer projeto da minha casa, também, mas eu posso fazer projeto de lojas, pratos distantes, tudo isso está, atrelado ao nosso curso também, mas tem três módulos, um módulo de foto no residencial, primeiro, o segundo em comercial, que a gente chama que é uma loja, alguma coisa assim, terceiro é o TCC, né, então, mas se quiser conhecer mais sobre o curso da interior, também está convidado a conhecer. Obrigado pelo espaço, Ju. Imagina, Lu, a gente sempre trabalha junto, né, Lu? O curso de meio ambiente e designer, não importa qual, sempre trabalha em parceria, trabalhamos em parceria também com o curso de eletrônica, de edificações, né, então, nós trabalhamos sempre muito juntos, né, de forma integrada, isso também é muito bacana, né, porque vocês acabam tendo uma visão completa de tudo, tá bom? Colocar aqui, o curso foi excelente, que é o... A Bárbara. A Bárbara, a Bárbara, que linda, é o sobrenome, né, o curso foi excelente e nos dá uma perspectiva sobre a abrangência de tudo que ele compõe, professores excelentes e conteúdo sólido, contribui muito, contribuiu muito na minha área de segurança do trabalho, existem bastante técnico de segurança, né, que vem fazer conosco aí o curso técnico em meio ambiente, porque a gente sabe que quem é técnico de segurança precisa trabalhar com uma parceria com técnico de meio ambiente, então, um profissional tendo os dois técnicos, né, é excelente aí para o mercado de trabalho. É, tem também o pessoal da química, né, tem os dois, né, o pessoal que faz o curso de meio ambiente e acaba indo para a química, porque também são matérias que se relacionam, são assuntos que se relacionam, e tem o contrário, né, o pessoal que fez o técnico de química, que sabe que o complemento é na área de meio ambiente, então, tá aqui para fazer também o técnico com a gente, né, a Marli pontuou também excelente aí, né, tem alunos já formados, né, a gente já teve até, inclusive, alunos com pós-graduação nas nossas turmas. mestrado e doutorado, mestrado e doutorado, já. E que vieram para complementar essa carga de estudos, né, porque tem essa característica. Oi, dona Sônia, bem-vinda ao nosso bate-papo aqui. Oi, querida. Luiz, põe o som. Oi, querida. A gente já está ouvindo. A gente já está ouvindo. Está caindo. Chuchu. Oi, dona Sônia. Estamos te ouvindo, dona Sônia, pode falar. Tá bom. Olha, eu queria cumprimentar a Ana Paula e a Rejane, curso de membro. Estamos te ouvindo, dona Sônia, pode falar. Tá bom. Olha, eu queria cumprimentar a Ana Paula e a Rejane, curso de membro. Você pode falar. É super importante para a escola. Ele foi criado em 2007, eu tenho muito orgulho de ter... É super importante para a escola. Ele foi criado em 2007, eu tenho muito orgulho de ter criado esse curso. Sim, foi na gestão da dona Sônia, foi no segundo semestre de 2007, que eles introduziram aí, na Itaqui Guarací Silveira, esse curso, foi na gestão da dona Sônia, né, um curso maravilhoso que eu amo. Eu estou ministrando aulas desde o início, desde o segundo semestre de 2007, e eu creio que enquanto ele existir, eu estarei aí firme e forte, que é um curso maravilhoso, tá bom? O Carlos... Volta um pouco, Lu, o bom do curso, o Carlos também é técnico de segurança, né, ele está no primeiro, segundo módulo de meio ambiente, ele faz a noite conosco, né, Carlos? Seja bem-vindo. O bom do curso é o comprometimento dos professores, mesmo quando encontramos dificuldades, elas não nos deixam desistir, jamais. Eu que o diga, né, Carlito, lindo? Opa, conversamos o tempo inteiro sobre isso, tá com dificuldade, vamos lá, mais um pouquinho, e vamos que vamos, foi a mesma coisa com a Bárbara, né, Bárbara? E a gente vai assim, porque a gente sabe que é uma conquista muito boa para vocês, né? Sim. Então, a gente sempre vai passo após passo, vamos devagar que a gente consegue chegar no fim. Obrigada. Ok. Ninguém tem mais nenhuma pergunta, Lúcia? Eu queria convidá-los, né, quem já estiver aqui conosco, agora eu e a Ana Paula, né, apresentaremos aí, é mais a Ana Paula do que eu, né, porque esse é um trabalho da Ana Paula, não meu, eu só entrei mesmo para fazer uma discussão com vocês, né, e contemplar o trabalho dessa linda professora. Nós faremos, então, agora, falaremos um pouquinho sobre compostagem, né, que foi uma aula também que ela ministrou, tudo isso é aula ministrada no curso, tá? É que ficou muito em cima da hora e a gente acabou não se organizando, mas existem muitas aulas iguais, né, e diferentes no curso, mas é só para vocês terem uma amostragem. Então, a gente convida a todos, né, para entrar no próximo link do YouTube, nós iniciaremos agora sobre compostagem às 16h30, tá? Convido a todos, tá bom? E agradeço a participação de todos nessa nossa conversa, nessa nossa visita técnica, tá bom? Muito obrigada. Lá no outro também a gente vai deixar os nossos e-mails disponíveis, tá? Então, estejam à vontade para chamar a gente, para perguntar sobre o curso e falar aí coisas que têm a ver com a área de meio ambiente, tá bom? Agradeço demais a participação de todos, muito obrigada por tudo, tá bom? Até daqui um pouquinho. Vou encerrar aqui, tá? Para a gente começar o próximo, tá bom? Tá, Lu, você vai ficar com a gente, né? Sim, tem que abrir outro link, tá bom? Tá bom, amor. Vamos sair, tchau. Tchau. Tchau.